Oi meus amores, seja todos bem-vindos ao nosso canal e para você que está chegando agora, eu sou Rose Pereira, seja todos bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um rondelle ao molho branco, esse rondelle é muito simples de fazer, eu vou estar fazendo ele com massa de pastel, né, que é a massa fresca e você pode usar o mesmo molho que a gente usou na lasanha também com massa fresca, tá? É o mesmo molho branco. Eu já vou fazer a montagem aqui e você já fica de olho aí para ver como que é feito, é bem simplesinho de fazer, bem rápido. Tchau, tchau. 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 E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Maravilhoso! ? As eu, a nossa esperança édes mesmos, Se acima de fundo, Aindaorial, asøs, A Cidade de Minas, o menos, Tchau, tchau. Tchau. Tchau.